É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine Problemas são em drama e são em tipo dons Tipo são dons É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine Problemas são em drama e são em tipo dons Tipo são dons Pro, 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 tô rodeado de dramas Corcodilhos se preparam e eu me lanço Pensamentos fazem parte do buraco Sam, 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 nota, nota e eu não paro Vem demônios montados num carro de dons Tipo são dons Sam, 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 nota, nota e eu não paro Vem demônios montados num carro de dons E tipo são dons É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine Problemas são em drama e são em tipo dons Tipo são dons É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine Problemas são em drama e são em tipo dons É assim que me vés trancado com uma garrafa de gine Yeah 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 Obrigado.